Deveria Em vez Em vez Em vez Em vez Obedecer 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 Março 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 Queimar 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 Pecots 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 Sobrinha 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 Problema 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 Previsão 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 Recioso 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 Deveria Deveria Em vez Em vez Em vez Obedecer Obedecer Março Março Queimar 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 Pecots 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 Sobrinha Sobrinha Problema 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 Previsão 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 Recioso Recioso Solto 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 Área 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 Eletrica Eletrico 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 Trovão 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 Tener 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 Doença 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 Relação 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 Magra 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 Perfeito 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 Imagina 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 Solto Solto Área Área Elétrico Elétrico Trovão 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 Tener 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 Doença 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 Imagina Imagina Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Grosseiro 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 Prêmio 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 TENDÊNCIA 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 POSSIVELMENTE 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 Rota 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 Fechar 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 Costumeiro 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 Melhores 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 Vista 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 Um Negócio Um Negócio Grosseiro Grosseiro Prêmio Tendência 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 Possivelmente Possivelmente Rota Rota Fechares 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 Esquid 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 Ganhar 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 Sociedad 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 Comprimento 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 Documento 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 Areia 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Exército 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 Importar 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 Estúpido 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 Segredo Segredo Ganhar 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 Sociedad Sociedad Comprimento 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 Documento 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 Areia 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 Ao longo Ao longo Ao longo Exército Exército Importar Importar Estúpido Estúpido Preço 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 Comparar 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 Escritorário Escritorário Escriturário Escriturário Acordado 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 Terrível 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 Ninguém 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 Corredor 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 Exame 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 Piloto 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 Compartilhar 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 Preço Preço Comparar Comparar Escriturário Escriturário Acordado Acordado Terrível Terrível Ninguém Corredor Corredor Exame Exame Piloto Piloto Compartilhar Compartilhar Concurso 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 Linha 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 Mensagem 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 Devicais 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 Esfregar 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 Eleger 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 Selecionar Esfregar Escregar 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 Meio Ambiente Departamento 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 Concurso Concurso Linha Linha Mensagem Mensagem Debicar Debicar Esfregar Esfregar Eleger Eleger Selecionar Selecionar Soma Soma Meio Ambiente Meio Ambiente Departamento Departamento Tarefa 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 Solgade 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 Significar 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 Proveja 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 Aeronave 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 Curioso 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 Ladra-o 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 Ladra-o. Repolho. 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 Permitires. 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 Peso. 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 Tarefa. Tarefa. Soldado. Soldado. Significar. Significar. Proveja. Proveja. Aeronave. Aeronave. Curioso. Curioso. Ladra-o. Ladra-o. Repolho. Repolho. Permitires. Permitires. Peso. Peso. Certeira. 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 Exercício. 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 Exercício Arco 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 Discutir 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 Nós 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pessageiro 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 Fábrica 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 Humor 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 Tribunal 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 Carteira Carteira Exercício Exercício Arco Arco Discutir Discutir Nós Nós Pedir emprestado Pedir emprestado Pessageiro 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 Fábrica 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 Humor 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 Tribunal Tribunal Necessário 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 Altura 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Dentro 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 Supurar 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 Horror 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 Amgrantar 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 Favor 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 Gerir 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 Necessário Necessário Real Real Altura Altura Lidar com Lidar com Lidar com Dentro Dentro Superar Superar Horror 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 Amgrantar 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 Favor 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 Amgrantar 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 Confortável 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 Introduzir 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 Animado 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 Militares 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 Idiota 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 Renda 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 Fresco 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 Dinheiro Dinheiro Promessa 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 Comédia 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 Militares Militares Idiota Idiota Renda Renda Fresco Dinheiro Dinheiro Promessa Promessa Média Lixo 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 Acreditam 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 Porto 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 Vários 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 Sério 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 Capaz 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 Concha 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 Rápido 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 De repente Sinto-as 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 Lixo Lixo Acreditam Acreditam Porto 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 Vários Vários Sério Sério Capaz 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 Concha 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 Rápido Rápido De repente De repente Simples 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 Desaparecer 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 Desenvolve 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 Borracha 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 Afeiçoado 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 Conquistar 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 Ordem 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 Louco 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 Junte-se 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 Através 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 Tentativa 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 Desaparecer Desaparecer Desenvolve Desenvolve Borracha Borracha Afeiçoado Afeiçoado Conquistar Conquistar Ordem Ordem Louco Louco Junte-se Junte-se Através Através Tentativa Tentativa Acho 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 Palestra 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 Até Prata 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 Arrepender 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 Posada 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 Taxa 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 Crescer 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 Explicar 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 Lama 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 Acho Acho Palestra Palestra Até Até Prata 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 Arrepender 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 Posada 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 Taxa 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 Crescer 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 Explicar 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 Lama 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 Borbleta ���ere Borbleta 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 Aluno Aluno Excitares Clima Resistente 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 Aumentares 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 Ativo 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 Menores 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 Ordenar 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 Costa 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 Borboleta Borboleta Aluno 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 Excitar Excitar Clima Clima Resistente 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 Aumentares 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 Ativo 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 Menores 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 Ordenar 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 Costa 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 Perceber 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 Operar 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 Cliente 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 Força 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 Voar 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 Chefe 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 Truc 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 Complex 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 Clar 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 Colar A floresta A floresta A floresta A floresta Perceber Perceber Operar Operar Cliente Cliente Força Força Voar Voar Chefe Chefe Truque Truque Complexo Complexo Colar 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 A floresta A floresta A floresta Desafio 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 Loira 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 Calma 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 igual caridade 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 vol 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 envolver 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 inundar 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 treminho 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 Caminho Desafio Desafio Honra Honra Retorna Retorna Calma Calma Igual Igual Caridade Caridade Vol Vol Envolver Envolver Inundar Inundar Caminho Caminho Completo 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 Difícil 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 Opinião 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 Contratares 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 Jornal 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 Tor 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 Amostra 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 Chatialp 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 Eltronix 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 Provar Completo Completo Difícil Difícil Opinião Contratar Opinião Contratar 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 Jornal 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 Tor 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 Eltronix 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 L Provar Jurar 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 Gigante 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 Cotovelo 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 Inferior 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Região 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 Elemento 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 Contrast 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 Contraste, contraste, fio, 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 depender, depender. Depender, depender, jurar, jurar, gigante, gigante. Contraste, cotovelo, cotovelo, inferior, inferior, fumaça, fumaça. Região, região, elemento, elemento, contraste, contraste, fio. Fio, 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 depender, depender. Acidente, 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 acidente. Momento, 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 momento. Tender, 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 tender. Ferver. 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 Agulha 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 Temperatura 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 Coisa 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 Adulto 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 Comprimido 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 Mordida 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 Acidente Acidente Momento Momento Tender Tender Ferver Ferver Agulha 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 Temperatura Temperatura Coisa 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 Mordida Mordida Desastre 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 Sineante 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 Sessão 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 Buraco 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 Guia 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 Gesto GESTO O SUFICIENTE O SUFICIENTE O SUFICIENTE O SUFICIENTE LIBERDAD 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 NAÇÃO 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 PERDERES 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 DESASTE DESASTE SENIANTE 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 SESSÃO SESSÃO BURACO BURACO GUIA GUIA GESTO GESTO O SUFICIENTE O SUFICIENTE LIBERDAD 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 NAÇÃO NAÇÃO PERDERES 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 PREPÓSITO TRIMESTE 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 Depressivo 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 Segue 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 Tratar 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 Maravilha 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 Internacional 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 Entrada 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 Durido 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 Diário 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 Propósito Propósito Trimestre Trimestre Depressivo Depressivo Cego 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 Tratar Tratar Maravilha Maravilha Internacional 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 Entrada Internacional Durido 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 Diário Diário Gritar 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 Geração 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 Consiste 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 Viver 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 Importam 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 Viado 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 Salário 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 Valor 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 Aviante 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 Funcionários 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 Gritar Gritar Geração Geração Consiste Consiste Viver Viver Importam Importam Diabo Diabo Salário Salário Valor Valor Aviante Aviante Funcionários Funcionários Tiro 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 Período 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 Seguro 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 Local 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 Tempestade 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 Músculo 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 Preparar Preparar Exemplo 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 Prazer 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 Tiro Tiro Vivo Vivo Período Seguro 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 Local Local Tempestade Tempestade Músculo Músculo Preparar Preparar Exemplo 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 Prazer 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 Honesto 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 Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Abaixo Abaixo abaixo, 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 adicionar, 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 patrão, 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 amarbo, 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 amarbo. Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Plessão 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 Cadeia 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 Que diz respeito. Abaixo. Abaixo. Adicionar. Adicionar. Patrão. 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 Amarbo. Amarbo. Confiar em. Confiar em. Plação. Plação. Cadeia. Cadeia. Básico. Básico. Todo. 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 Assim sendo. Assim sendo. Assim sendo. Assim sendo. Campo. 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 Considerar. 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 Suave. Suave. Suave Suave Aplique 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 Natureza 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 Apertar 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 Verdade 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 Conteres Conter 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 Todo Todo Assim sendo Assim sendo Campo Campo Considerar Considerar Suave 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 Aplique Aplique Natureza Natureza Apertar Apertar Verdade Verdade Conter Conter Partida 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 Roubar 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 Pálido 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 Batalha 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 Escalar 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 Falso 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 Reunir 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 Confundir 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 Amplo 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 Partida Partida Roubar Roubar Pálido Pálido Batalha Escalar Escalar Falso Falso Decidir Decidir Reunir Reunir Confundir Confundir Amplo Amplo Aceitar 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 Milhão 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 Herói 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 Cura 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 Alma Alma Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Esforço 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 Sujeito 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 Permanecer 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 Farinha 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 Aceitar Aceitar Milhão Milhão Herói Herói Cura Cura Alma Alma Muito pequeno Muito pequeno Esforço Esforço Sujeito 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 Permanecer 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 Farinha Farinha Orar 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 Espaço 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 Adolescente 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 lei 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 dobra 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 morto 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 derrota 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 capacidade capacidade torção 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 orar orar espaço espaço adolescente adolescente lei 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 dobra dobra morto morto derrota hum derrota 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 des rivalry ut só Especial. Capacidade. Capacidade. Torção. Torção. Tigela. 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 Física. 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 Inteligente. 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 Tarifa. 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 Pena. 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 Justa Embrulho 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 Escravo 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 Oficial 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 De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Tigela Tigela Física 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 Inteligente Inteligente Tarifa 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 Pena 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 Justa Justa Embrulho 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 Escravo 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 Oficial Oficial De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Limitares 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 Conduzir 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 Relativo 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 Frente 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 Suceder 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 Voz 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 União 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 Carvão 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 Trabalho 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 Limitar 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 Conduzir 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 Relativo 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 Frente 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 União Carvão Carvão Trabalho Trabalho Editar Editar Paciente 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 Principio 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 Admite 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 Alarme 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 Preferir 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 Globo 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 Educar 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 Desapontado 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 Erro 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 Público 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 Paciente Paciente Princípio Princípio Admitem Admitem Alarme Alarme Preferires Preferires Globo Globo Educar 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 Desapontado 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 Erro Erro Público 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 Universidade 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 Mês 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 coção o coção o coção o coção o rabo o rabo o rabo o rabo sair 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 ser 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 rocha 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 incentivar 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 remédio 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 De fato De fato Universidade Universidade Mês Coção Coção Rabo Rabo Sair Sair Ser C Rocha Rocha Incentivar Incentivar Remédio 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 Greth 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 Reci Veja 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 RESTRIAR 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 ANTIGO 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 COMPANHEIRO 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 SUPERIOR 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 RESULTADO 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 Graduado 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 Greve Greve Desde a Desde a Torre Torre Rastrear Rastrear Antigo Antigo Companheiro Companheiro Superior Superior Visão 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 Resultado Resultado Graduado Graduado Pele 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 Dúvida 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 Levantar 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 Empresa 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 Algodão Algozão 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 Projeto Lógico Trilho Batida 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 Pele Dúvida 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 Levantar Levantar Empresa Empresa Algodão Algodão Admirar Admirar Projeto Projeto Lógico Lógico Trilho 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 Batida Batida Massivo 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 Casal 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 De Várias De Várias De Várias De Várias De Várias De Várias aço, 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 descobrir, descobrir entre, 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 bastante, 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 ansioso, 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 sussurro, 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 massivo, massivo, casal, casal, de várias, de várias, fluxo, fluxo, aço, aço, descobrir, descobrir, entre, 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 bastante, bastante, ansioso, 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 sussurro, sussurro, samsung, 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 sam Demora Reunçar 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 Examinar 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Pista 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 Extranjair-me 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 Salve, 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 providenciar, 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 providenciar. Raiz, 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 tozinho, tozinho, limora, limora. Reunçar, reunçar, examinar, examinar. Além disso, além disso, pista, pista. Estrangeiro, estrangeiro, salve, salve. Providenciar, 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 raiz, raiz, seto, seto, seto. Névoa. 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 Mentira. 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 consultório 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 comunitar 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 Cunitaz Corrida 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 Sotaque 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 Cebola 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 Envergonhado 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 Conveniente 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 Exceto Exceto Névoa Névoa Mentira Mentira Consultório 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 Comunitar Comunitar Corrida 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 Sotaque 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 Cebola 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 Envergonhado 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 Conveniente 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 Fócu 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 Informar 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 Negar 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 Sem 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 Resolver 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 Reparar 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 Solteiro 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 Propriedade 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 Forno 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 Sentido 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 Foco 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 Informar 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 Negar 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 Sem 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 Resolver 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 Repar 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 Solteiro Solteiro Com Classificação 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 Solo 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 Cancelar 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 Mocioria 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 Preve 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 Coragem 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 Servir 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 Geral 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 Selvagem 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 Aguentar 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 Classificação Classificação Solo Solo Cancelar Cancelar Morciaria Morciaria Previa 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 Coragem 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 Servir Servir Geral 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 Selvagem 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 Aguentar 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 Previet Recomp�ado Poema Poema Coela Colime Colim Colíno Colina Colina Auxiliado 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 Justo 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 Surpresa 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 Assinto 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 Experiência 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 Sur 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 Tubarão 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 Castelo 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 Poema Poema Colina 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 Auxiliado 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 Justo 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 Surpresa 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 Assinto 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 Experiço Sabido Conciliamento Extelse Castelo Estrutura 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 Diligente 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 Multidão 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 Marca 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Complicado 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 Dívida 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 Transporte 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 Enganar 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 Nível 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 Estrutura Estrutura Diligente Diligente Multidão Multidão Marca Marca Em linha reta Em linha reta Complicado Complicado Dívida 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 Transporte Transporte Enganar Enganar Nível Nível Guerra 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 Além 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 Vizinho Vizinho Instante 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 Ramo 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 Diretor 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 Cintura 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 Sobrinho 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 Montente 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 Inseto 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 Guerra 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 Além 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 Vizinho Vizinho Instante 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 Ramo 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 Diretor Diretor Entente Abril inseto empréstimo 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 cidadão 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 comum 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 chuveiro chuveiro excelente 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 sofra sofra deserto 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 comércio comércio relatório 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 Dificilmente 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 Empréstimo Empréstimo Cidadão Cidadão Comum Comum Cheveiro Excelente Excelente Sofra Sofra Deserto Deserto Comércio Comércio Relatório Relatório Dificilmente 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 Casar 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 Inimigo 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 Pressione, violento, 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 exvição, 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 em outro lugar. Em outro lugar, evento, 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 leve, leve, leve. Leve, fornecem, 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 espero, 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 casar, casar, inimigo, inimigo, pressione, pressione, violento, violento, exibição, exibição, em outro lugar, em outro lugar, evento, evento, leve, leve, fornecem, fornecem, espero, espero, derramar, 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 orgulhoso, 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 Marinha Que vale a pena? Sangue 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 Medio 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 Grosso 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 Ampla 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 Olavo 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 Trancar 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 Derramar Derramar Orgulhoso 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 Marinha 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Sangue 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 Médio 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 Grosso Grosso Ampla 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 Ao Lavo Ao Lavo Ao Lavo Trancar 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 Querida 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 Troca 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 Ferramenta 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 Ilha 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 Prazo 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 Respeito 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 Verbeiro 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 Andorinha 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 Importante 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Querida Querida Troca Troca Ferramenta Ferramenta Ilha Ilha Prazo Prazo Respeito Respeito Verbeiro Verbeiro Andorinha Andorinha Importante 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 Algum lugar Algum lugar Culpa 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 Planeta 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 Juiz 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Brilho 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 Culpado Culpado Experimentar 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 Picante 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 Cansado 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 Parece Parece Culpa Culpa Planeta Planeta Juiz 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 Em voz alta Em voz alta Brilho Brilho Culpa Culpado 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 Experimentar Culpado 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 Situação Causa 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 Viagem 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 Enveja 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 Registro 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 Tal 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 Elementar 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 Ponto Machucar 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 Excavação 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 Inveja Inveja Registro Registro Tal Tal Elementar Elementar Ponto Ponto Machucar Machucar Excavação Excavação Destruir 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 Junção 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 Masculino 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 Nervoso 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 Academia 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 Repetir 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 Existir 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 Cérebro 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 Molhado 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 Educavo 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 Destruir-se Destruir-se Junção Junção Masculino Masculino Nervoso Nervoso Academia Academia Repetir Repetir Existir Existir Cerebro Cerebro Molhado Molhado Educado Educado Anunciar 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 Cucar Cucar нами Ensiscdução Anunciar Antepassado Entepassado Antepassado Perda 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 Assim com a cabeça Assim com a cabeça Assim com a cabeça Assim com a cabeça Romance 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 Aconselhar 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 Redação 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 Mente 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 Alte Mente Altamente 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 Anunciar Anunciar Coltar 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 Antepassado Antepassado Perda 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 Assim com a cabeça Assim com a cabeça Assim com a cabeça Romance Romance Aconselhar 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 Redação 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 Mente Mente Altamente Altamente Expressar 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 Sibonet 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 Despertar 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 LIDAR 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 Lidar. Prejuízo. 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 Reclamar. 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 Recuperar. 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 Prejuízo. Preguiçoso. 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 Tímido. 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 Expressar. Expressar. Sibonete. Sibonete. Despertar. Despertar. Disposto. Disposto. Lidar. Lidar. Prejuízo. 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 Reclamar. Reclamar. Recuperar. Recuperar. Preguiçoso. Preguiçoso. Tímido. Tímido. Senhor. 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 Morango. 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 Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Estômago. 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 Cronograma. 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 Golpe. 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 duas vezes duas vezes duas vezes duas vezes voto 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 em 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 cultura 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 senhor senhor morango morango desenho animado desenho animado estômago estômago cronograma cronograma golpe 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 duas vezes duas vezes duas vezes voto 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 em 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 cultura cultura c c c c c c pedo 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 personalizadas senhor 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 troário ett Rezão 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 Tradição 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 Vão 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 Convidado 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 Produzir 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 Grau 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 Certo Certo Piedosos 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 Personalizadas 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 Senhor Senhor Rezão 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 Convidado Produzir Produzir Grau Grau Reduzir 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 Atrás 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 Carregar 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 Durante 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 Falhou 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 Devo 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 Divo Gramática 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 Intentar Intentar. 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 Entigar. 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 Combustível. 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 Reduzir. Reduzir. Atrás. Atrás Carregar Carregar Durante Durante Falhou Falhou Deve Deve Gramática Gramática Intentars Intentars Enterrar Enterrar Combustível Combustível Sólido 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Qualidade 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 Independente Independente independência tampa 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 unha 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 secum 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 comunidade 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 esturo 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 peça 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 sólido 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 independente independente tampa tampa unha 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 Peça. Peça. Relaxar. 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 Falta. 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 Pia. 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 Medo. 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 Humano. 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 Em vez de. Em vez de. Em vez de. Em vez de. Paz. 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 Adormecido. 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 Sabedoria. 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 Interesse. 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 Relaxar. Relaxar. Falta. Falta. Pia. 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 Em vez de paz. Paz. Adormecido. Adormecido. Sabedoria. Sabedoria. Interesse. Interesse. Ataque. 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 Função. 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 Poler. 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 Osso. 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 Maconha. 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 Cruz. 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 Imagem. 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 Autor. 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 Lá. CAPTA. LA. LA. CONCENTRAVE. 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 Concentrado Ataque Ataque Função Função Poder Poder Osso Osso Maconha Maconha Cruz Cruz Imagem Imagem Autor Autor Lá Lá Concentrado Concentrado Acontecer 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 Ansioso 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 Fêmea 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 Aldeia 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 Lembrar 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 Grâmpulo 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 Contudo 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 Grâmpulo 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 Fundição 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 Calor 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 Acontecer Acontecer Ansioso 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 Fêmea Fêmea Aldeia Aldeia Lembrar Lembrar Grâmpulo 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 Com tudo Fundição Calor Calor Respiração 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 Vantagem 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 Fiume 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 Personagem 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 Língua 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 Circa 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 Defender 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 Formato 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 Arrumado 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 Transmissão 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 Respiração Respiração Vantagem Vantagem Filme Filme Personagem Personagem Língua Língua Cerca 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 Defender Defender Formato 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 Arrumado 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 Continuar 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 Amizade 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 Univav 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 Show 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 Revista 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 Perdoar 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 Montanha 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 Plano 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 Concertar 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 Consertar Dúzia 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 Continuar Continuar Amizade Amizade Unidade Unidade Show Show Revista Revista Perdoar Perdoar Montanha Montanha Plano Plano Concertar Concertar Dúzia Dúzia Garganta 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 Resposta 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 Secretário 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 Casamento Perigo 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 Espalhar 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 Joalheria 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 Fortuna 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 Imposto 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 Comparecer 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 Garganta Garganta Resposta Resposta Secretário Secretário Casamento Casamento Perigo Perigo Espalhar Espalhar Joalheria Joalheria Fortuna Fortuna Imposto Imposto Comparecer Comparecer Provável 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 Pouco 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 Lançar 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 A figura A figura Figura A figura A figura Oceano 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 Arma 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 Po 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 Comunicar 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 Quadra 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 Solta 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 Provável Provável Pouco 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 Lançar Lançar A figura A figura Oceano 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 Arma Arma Po 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 Comunicar 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 Quadra 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 Solta 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 Riqueza 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 Pouco 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 Palco Diário 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 Empregar 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 Padronizar 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 Imenso 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 A principal A principal A principal A principal A principal A principal Mobília 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 Forma 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 Caçar Caçar Riqueza Riqueza Palco Palco Diário Diário Empregar Empregar Padronizar Padronizar Imenso Imenso A principal A principal Mobília Mobília Forma Homem Receber 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 Útil Útil Efronteira 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 Vergonha 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 Proteger 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 Ceremonia 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 Uniforme 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 Compor 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 Aposta 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 Pertencer 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 Receber Receber Útil A Fronteira A Fronteira Vergonha Vergonha Proteger Proteger Cerimônia Cerimônia Uniforme Uniforme Compor Compor Aposta Aposta Pertencer Pertencer Entrar 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 Exportar 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 Perdão 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 Avise prévio Avise prévio Avise prévio Avise prévio Já 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 Dicionário 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 Azidar 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 Ferro 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 Gosto 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 Especialmente 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 Entrar Entrar Exportar Exportar Perdão 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 Avise prévio Avise prévio Já 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 Dicionário 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 Azidar 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 Ferro Ferro Gosto 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 Especialmente Especialmente Grande 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 Sincer 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 Capítulo 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 Febre 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 Próprium 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 Multiplicar 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 Nativo 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 Desajo-me 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 Crio 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 Extensão 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 Grande 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 Sincero Sincero Capítulo Capítulo Febre Febre Próprio Próprio Multiplicar 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 Nativo Nativo Desajo-me Desajo-me Crio-me Crio-me Extensão 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 Carreira 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 Com Com Ouro Com Ouro Com Ouro Com Ouro Isaito 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 Ninho 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 Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armativa Sombra 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 Bravo 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 Claro 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 Apesar 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 Semente 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 Carreira Carreira Com um ouro Com um ouro Efeito Efeito Ninho Ninho Quadro Armeção Quadro Armeção Sombra 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 Bravo 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 Claro Claro Apesar 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 Júnior Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Perfeito 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 Memória 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 Menção 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 Nomear 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 Ponte 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 Ainda 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 Capitão 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 Diminuir 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 Júnior 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Perfeito 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 Memória 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 AINDA AINDA CAPITÃO CAPITÃO DIMINUIR DIMINUIR MOEVA 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 NOTA 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 MAÇANTE 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 DIFUNDIDO 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 Orgulho 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 Competir Competir Superfície 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 Droga 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 O O O O O Prisão 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 Mueva Mueva Nota Maçante Maçante Difundido Orgulho Orgulho Competir 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 Superfície Superfície Droga Droga O O O Prisão 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 Remover 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 Campanha 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 Contra 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 polo 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 carpintairo carpinteiro 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 debaixo 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 custo 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 sempre que sempre que sempre que sempre que oferta 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 Remover Campanha Campanha Contra Contra Polo Polo Carpinteiro Carpinteiro Debaixo Debaixo Custo Custo Sempre que Sempre que Oferta Oferta Lacuna Lacuna Bate-papo 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 Convite 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 Vliberar 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 Elogio 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 Águia 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 Vitória 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 Fundo 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 hábito 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 nenhum 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 impressionar 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 bate-papo bate-papo convite convite deliberar deliberar elogio elogio águia águia vitória vitória fundo 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 hábito 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 impressionar impressionar talento 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 guarda 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 descreves 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 aventura 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 Alvurecer 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 Reforma 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 Emprestar 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 Culhaita 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 Sulitário 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 Trigo 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 Talento 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 Guarda Guarda Descrever 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 Aventura 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 Emprestar. Colheita. Colheita. Solitário. Solitário. Trigo. Trigo. Advertir. 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 Subir. 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 Cumprimentar. 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 Facto. 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 Ocorrer. 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 Compra. 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 Desperdício. Desperdício. Insistir. 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 Vista. 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 Refeição Advertir Advertir Subir Subir Cumprimentar Cumprimentar Facto Facto Ocorrer Ocorrer Compra Compra Desperdício Desperdício Insistir Insistir Vista Vista Refeição 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 Realiçar 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 Faculdade Faculdade Congelar 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 Conjunto 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 Médico 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Frase 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 Ganho 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 Exigem 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 Realizar Realizar Faculdade Faculdade Congelar Congelar Bombear 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 Conjunto 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 Médico Médico Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Frase Frase Ganho Ganho Exigem Exigem Teto 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 Estranho 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 Conversação 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 Anjo 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 Abvençou 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 Tecnologia 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 Evitar 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 Exato 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 Guás 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 Poluir-se 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 Teto Teto Estranho Estranho Conversação 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 Anjo 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 Abençoe Abençoe Tecnologia 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 gás poluir poluir aparecer 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 tosse 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 excultar 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 Acertar. Folha. 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 Dividir. 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 Lavandria. 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 Charme. 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 História. 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 Mistério. 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 Outro. 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 Aparecer. Aparecer. Tosse. Tosse. Acertar. Acertar. Folha. 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 Dividir. Dividir. Lavandria. Lavandria. Ouran realizam o virtual, A yearna. Charme. Sonho ou mulher. Charme. História. História Mistério Mistério Outro Outro Seu 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 Cru 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 Enquanto 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 Equilibrar 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 Universo 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 Alglier Algieri 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 Com Juventus 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 Nobrar 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 Corrigir 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 Seu Seu Cru Cru Enquanto Enquanto Equilibrar Equilibrar Universo 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 Alegria Alegria Com Com Juventus 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 Nobrar Nobrar Corrigir Corrigir Tesouro 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 Hospedeiro 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 Objetivo 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 Romântico 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Função 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 Acima 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 Palácio 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 Divertires 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 Movimento 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 Desouro Tesouro Ospedeiro Ospedeiro Objetivo Objetivo Romântico Romântico Por pouco Por pouco Função Função Acima Acima Palácio Palácio Divertir Divertir Movimento Movimento Silêncio 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 Escorregar 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 Maneira 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 Possível 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 Luta 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 Se há a Lua Se há a Lua Se há a Lua Se há a Lua Chorar 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 Presente 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 Asa Presente 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 pressa silêncio silêncio escorregar escorregar maneira maneira possivel possivel luta luta célula célula chorar presente presente asa asa pressa pressa curso 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 inferno 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 Raramente Vela 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 Surdo 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 Habilidade 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 Diferente 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 Segue Diferente 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 Travesseiro Prática 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 Inferno 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 Raramente 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 Vela Vela Surdo Surdo Habilidade Habilidade Diferente Diferente Segue Segue Travesseiro Travesseiro Prática Prática Inventar 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 Muito 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 Elvo 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 Variar 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 Nem 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 Preambular 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 Aceita 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 Mastiga-se 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 Contato 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 Conta 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 Inventar Inventar Muito Muito Alvo Variar Variar Nem Nem Perambular Perambular Aceita Aceita Mastigar Mastigar Contato Contato Conta Conta